Estaram no mudinho, entregaram pro Piru, olha o contra-ataque, lá vem o Piru, lá vem o time, dois contra-construção, três, dois, vai, 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 vai pintar, vai pintar, vai pintar, vai pintar! Gol! Dez! Desenha, Gigra! Desenho sim, Paulo, Rafael, camisa 20, levou, conduziu e mandou pra rede do goleiro Ronei, ah, rapaz, três, três, três para Ribeiro, construção, um para a equipe da MB Farma, Rafael não perdoa, Rafael faz, Rafael balançou, balançou, Paulo! E aí